A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui no centro da cidade, onde as ruas já começaram a ser interditadas para o Corpus Christi. Eu estou aqui com o Anderson Barbosa, que é o assessor de projetos de trânsito da Prefeitura e tem mais informações. O Anderson, quais ruas estão sendo interditadas? Como que está este trabalho de organização do trânsito aqui nas ruas do centro da cidade? No momento, somente aqui a Rui Barbosa, no trecho que compreende entre a avenida 15 de novembro e a 7 de setembro. As demais avenidas a 28 de agosto, a 15 de novembro, 7 de setembro, Siqueira Campos, a partir das 22 horas serão interditadas. A partir das 10 horas da noite elas serão fechadas para que amanhã possa acontecer esta tradicional festa religiosa aqui em Matão. Exatamente, assim como as demais ruas aqui da área central. Então a gente pede por gentileza que os condutores evitem um pouco a área central devido às interdições. Ok, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Então estão aí as palavras de o Anderson Barbosa, assessor de projetos de trânsito da Prefeitura, orientando aí para que os motoristas evitem as ruas centrais já antes da festa, né? E como ele disse, a partir das 10 horas as demais ruas deverão ser fechadas, então é bom evitar as ruas centrais aí nesta data aí especial. Voltamos aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.